Bom, manos, eu literalmente acabei de gravar um vídeo e, cara, eu tava aqui pensando, aliás, cara, eu tenho um... Tenho literalmente um Flaming Hero com oito hectareões com a passiva gigante, tenho 47 divinas frutas... Hum... Acho que tá dando pra mexer nisso aí, não, rapaziada? O que que cês acham? Eu acho que sim, então por isso que a gente tá aqui daquele jeito aqui no Anime Fighters, sim, a gente vai tá tentando transformar esse personagem aqui em Shine. Acho que a chance que a gente tava olhando é minúscula, mas, né, tem que tá falando, tentando, né, rapaziada? Porque na certeza, né, mano? Então, vamos tá tentando aqui. Vamos só tá fazendo uma coisinha básica, que é o quê? E eu pedi pra vocês passarem o meu grupinho do Roblox aí do Discord, que é daquele jeito. E agora, bora pro vídeo, mano. E, bom, tem sentido o que eu tô fazendo aqui de tá espinando enquanto eu falo essas coisinhas básicas, aliás, com vocês. Porque eu acho que um de vocês sabe a minha mini estratégia que eu vou fazer aqui de começo, né, mano? Então, é basicamente por isso, rapaziada. Mas, enfim, como eu disse, se você puder tá fazendo o meu grupinho do Roblox no Discord aqui na descrição, até mandei um speed flow aqui, vai me ajudar. Porque, cara, como cês tão ligado, mano, o bagulho lá é insano, velho, insano, enfim. Eu só quero ver até que horas vai vir aqui um comum de primeira, de primeira não, mas, tipo, na hora que ele realmente for vir, né, não falhar. E aí já é um bom sinal pra gente tá dando de feed. Ainda não tenho noção de quantas frutas é interessante eu tá arriscando neles. Mas, né, eu sei que, acho que umas 30, por aí, sei lá. É um bom número, aliás, pra gente tá atacando aqui no nosso Flaming Hero, rapaziada. Bom, vamos lá, vamos só ver aqui que vai vir. Calma aí. Aqui, ó, eu só tô tentando fazer essa estratégia porque eu já vi muita gente falando pra mim fazer ela, tá ligado? Não é, tipo, eu e meu amigo. É, tipo, realmente mais de umas 10 pessoas. E, aliás, comentários de outras pessoas, aliás, nos meus vídeos. Então, por isso que eu tô fazendo essa estratégia, porque eu sei que dá bom, digamos assim. Enfim, ó, vamos ver. E os comuns já tá acabando, a gente vai ter que espinar mais, porque tá ficando complicado. É só até na hora que vir um comum normal, assim, shine, que vier, tipo, a gente já tem um bom sinal, digamos assim. Se não me engano, essa é mais ou menos a estratégia. E é uma boa estratégia pra vocês estarem fazendo. Só que, obviamente, também, não adianta nada. Você dá 10 frutas, assim, tipo, nos comuns, daí vier um comum, né? Vem um comum, vamos supor. Exemplo igual vai vir agora, eu sei que vai vir. Ou não? É, pois é. Mas imagina que vem com uma fruta, claro. E daí você taca, tipo, 10 frutas no seu personagem aí que você quer transformar em shine, cara. Obviamente que a chance de falhar é gigantesca, cara. Então, você também tem que prestar atenção no que você tá fazendo aí, mano. Presta atenção no bagulho, que o bagulho é louco, rapaziada. Então, ó, vamos ver. Acho que agora vem? É, não vem, né, mano? Não vem. Hoje o bagulho tá um pouco difícil aqui pro meu lado, mano. Será um sinal já? Será um sinal que não é muito bom eu tá transformando em shine agora? Como é que é? Mano, tô ficando com medo. Tá. Tô ficando com medo. Mas só antes, agora, é bom que eu lembrei. Bom que eu lembrei. Bom que eu lembrei. A gente... Eu sei que eu vou tá transformando em shine. Não, eu não sei, né? Mas não tem como eu saber. Mas a gente vai tá tentando. Então, a gente vai tá vendo aqui o antes e depois, digamos assim, dele. A gente vai tá comparando tudo, né? Acho bem interessante. Ó, ele já fica assim. E, ó, vamos lá. O DPS, normalmente, base dele dando auto-ataque é uns 100 hectalhões. De 100 a 200. E na ultimate dele, a gente vai tá vendo agora. Aparentemente, é 250. Ok, vamos tá prestando atenção agora na animação. Porque nem deu tempo pra mim. Tá prestando atenção na animação, ó. Então, ele vai pra trás, solta um Hadouken com o peito e é isso. Então, bom, vamos tá... É, tá deixando ativado porque já já a gente vai tá testando só ele, como eu disse. E não tem problema. E agora a gente vai tá voltando lá pra Quimera, cara. Que a gente vai tá fazendo essa estratégia. E assim que vier um personagem logo aí, eu volto. Vou tá deixando acelerado aqui pra vocês. Porque eu tô torcendo pra que venha logo, pra mim não ficar perdendo tempo. E assim que transformar, eu volto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos ativar aqui ó E óbvio não vai ter como eu ver meu DPS em se aumentando tanto Mas porque tá rolando evento também Então não tem como eu saber exatamente qual que é Mas vamos tá tentando testar aqui com o último NPCzinho Que é o Mirror, cadê ela? Cadê ela cara? Ela tá bem por aqui eu imagino ó Inclusive eu vou fazer mais ou menos o bagulhinho que eu tinha falado no último vídeo mano Como eu disse se eu quero DPS eu preciso DPS eu preciso DPS eu preciso primeiramente dessa outra personagem que aumenta bastante ó Vamos só tá fazendo teste aqui só pra vocês estarem vendo Com essa personagem com esse personagem aqui de Draconic A gente fica com exatos 17.6 17.6 Guardem esse número 17.6 Com ela aqui equipado a calor né Aqui ó 17.6 rapaziada A gente vai pra 18.8 Então aumenta praticamente 2 2 não, né? 2 é muito Mas 1 hectare é muito pouco Bom, eu acho que a gente não chega a bater o meu Pique DPS, que é 5.Z Mas, ó Meu DPS tá em torno dos 3Z já Tá ligado? Eu acho que se a gente conseguisse Combar aqueles bagulhinhos de Cortar a animação Mas cortar a animaçãozinha de da ult E tudo mais, vocês estão ligados como que faz? Não é muito difícil? É só ser Colocar os pernados pra parar de bater E voltar a bater num momento bem específico A gente provavelmente Bateria um 7 Mas, eu acho que nesse vídeo aqui não vai ter como Porque é difícil, ó A gente teria que, por exemplo, calcular bem, tá ligado? Mas, né, dá pra gente tentar Eu acho que logo menos a gente bate ainda mais se eu usar Um bust aqui de damage E tudo mais, ó, de qualquer jeito a gente já tá levando Bem rapidão, mano, bem rapidão mesmo Aqui a mirror, cara Quase, sei lá, 2 minutos a gente já levou bem Bem, acho que nem 2 minutos Mas acho que em 1 minuto e meio, assim A gente já levou bem mais que a vida toda dela, tá ligado? Então, a gente tá muito forte, cara Ela tem 120 zilhões E a gente tá dando praticamente 2 por segundo, tá ligado? Não é muito DPS é dano por segundo DPC é dano por clique Pra quem não sabia disso, né, mano? Então, a gente tá bem forte, mano Tá bem forte mesmo, rapaziada Já levamos aqui E óbvio, eu sei que a gente não tá o youtuber mais forte aqui Mas pra mim que ficou, mano, muito tempo sem jogar Tamo voltando e tamo voltando bem Eu acho, aliás, né? Então, provavelmente Um endeavor aqui Capacita tudo isso aí também Ajuda bastante Nesse fator aí E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele likezão Passa no meu grupinho do Roblox E do Discord Que tá na descrição E é nóis, rapaziada Muito obrigado você que assistiu até aqui ao fim Mamo Tamo junto de coração É nóis Muito obrigado Tamo junto, mano Valeu Fui